Olha, com muito prazer no CompreAuto mais uma vez eu recebo Renato aqui na Santa Clara Veículos. Renato, quero ver se você tem memória boa. Em 1990, mês de maio, hoje estamos em junho, estava fazendo quase um mês de loja, um pouquinho mais. É, mais ou menos isso mesmo. Foi uma época do começo mesmo e foi um início muito bom. Nós começamos muito pequeno, com 3, 4 carros trabalhando. Hoje, graças a Deus, estamos com uma loja aqui bem ampla, com bastante opção para o cliente e comemorando os 25 anos e trabalhando sempre da mesma maneira, com muita honestidade, colhendo bastante amigos, fazendo amigos ao longo do tempo, gente que já foi embora de Sorocaba, que continua comprando com a gente. Na realidade, isso aí é uma coisa que é um prazer para a gente. E muito gratificante. 25 anos, não são 25 dias, é uma história, é uma vida e para isso perdurar e para isso ser um sucesso, tem que ser um trabalho, como você disse, honesto, um trabalho bem feito. Então, parabéns mais uma vez o CompreAuto para Santa Clara Veículos e para o seu trabalho. Obrigado e obrigado aos nossos clientes que nos prestigiam sempre, cada vez mais, né? Legal. E para os clientes, olha as maravilhas atrás da gente aqui, ó, carro zero. Olha que ideia maravilhosa. Vamos dar uma mostradinha aí desse zero quilômetro. Vamos falar de zero quilômetro, aliás, você tem vários, né? Várias marcas. Estou vendo um Sentra, qualidade Nissan. O novo Sentra ficou lindo, né, Renato? Maravilhoso o Sentra, além da qualidade mesmo do Nissan Sentra, que é um espetáculo, o câmbio CVT, que é uma maravilha. Nós, realmente, antes a gente só trabalhava com carro para... buscava o carro que o cliente buscava, né? A gente trazia. Hoje a gente já está trazendo bastante carro para deixar zero quilômetro na loja também para servir mais rapidamente ao cliente. Então, temos na loja, temos o K, temos o novo Fox Comfort Line, o Sentra que você falou, a própria ideia, EcoSport, os carros que mais saem, a gente está procurando sempre ter estoque na loja, também zero quilômetro, além do usado. Maravilha. Olha, se você em casa ainda não conhece esse showroom, a gente vai mostrar na TV para você. O endereço aqui é fácil, né, Renato? É bem fácil. É no centro de Sorocaba, na rua Santa Clara, 349, próximo à rodoviária. Bem fácil. Próximo do centro, agora, falamos de zero quilômetro, tem o carro que você quiser. Vamos falar de semi novo para começar mostrando essa primeira oferta na tela para você do CompreAuto. Vamos falar primeiro dessa Tucson que está vendo na tela, uma GL preta 2010 automática com couro. Maravilhoso o carro. R$ 40.500,00. R$ 2010,00, um SUV por R$ 40.500,00. Olha, se eu fosse você, corria para Santa Clara Veículos, também tem uma Meriva. Esse carro também é confortável e bem família. Bem família, continua vendendo bastante. É uma Meriva Max 1.8 Cinza 2006, completa também. Venha ver o estado do carro. Apesar de 2006, é o que a gente fala. Se a gente pega na loja é porque é carro muito bom. R$ 23.900,00. Agora, olha a qualidade Citroën Picasso. Sensacional esse carro, né, Renato? Isso, uma Picasso GLX 2.0 automática, completa, 2008, novíssima mesmo. R$ 23.500,00. Está vendo só? Qualidade com preço bom. É na Santa Clara. Agora, o Celta, um dos mais vendidos do Brasil, esse carro é muito procurado porque é econômico, né? Isso, vamos falar desse 2009 prata que você está vendo na tela. Novíssimo esse carro, foi a loja mesmo que vendeu. Por R$ 16.800,00 nessa semana. Bem novinho esse carro. Vamos falar do irmão dele? Vamos, vamos nesse Corsa Sedan Classic Branco 2000. Maravilhoso carro, um carro barato e um carro de qualidade. R$ 11.800,00. Só R$ 11.800,00. Então, aqui tem para todos os bolsos e para todos os gostos. Isso, é bom até frisar que nós estamos nessa semana com um estoque bem grande mesmo. Quase 80 carros dentro da loja. Nós destacamos seis aqui, mas você pode entrar no nosso site, que é o site mais atualizado da região, que é o www.santaclaraweb.com.br E lá você vai conferir esses 80 carros que nós temos. Temos picape, nós temos Kombi. Conseguimos achar semana Kombi 12 lugares, a lotação, que era um carro difícil também de encontrar. Temos Doblô na loja, temos EcoSport. Entre lá que o carro que você procura, você vai encontrar lá. E a qualidade que 25 anos já conhece. Acelerando no Comprealto para Santa Clara, 25 anos, né? Jubilão de prata, parabéns, Renato. Obrigado e obrigado aos nossos clientes. É isso aí, vem para cá, acelere e vem para Santa Clara.